Ei, meu nome é Júlia, eu tenho 24 anos, sou do Shop Brida. Desde os 18 eu trabalho com vendas. Era pra ser só um frila, complemento de renda, comecei de faculdade e se tornou uma paixão. Desde então, assim, coloquei na minha cabeça que queria empreender, ter meu próprio negócio e só fui. Comecei a fazer um empretec, assim, cara, teve aquela virada de chavinha, assim, realmente foi isso. Virou minha chavinha, me inspirei, só fui, criei um plano de negócios. É tudo pronto pra, assim, pra começar meu empreendimento, minha loja, veio a pandemia. Desanimou? Desanimou. Mas eu falei, cara, não vou deixar meu sonho morrer, vou... vou seguir. Então, eu não me reinventei na pandemia, eu me criei na pandemia. Adaptei minha loja, assim, pro 100% online, voltei tudo pro online, pro e-commerce, rede social, só fui. O jeito de lidar com o cliente, o jeito de mostrar a peça pro cliente, comecei a tirar foto no meu corpo, a fazer fotos personalizadas pra cada cliente, a recadinhos personalizados, a levar na porta de cada cliente, assim, pras pessoas provarem, usei das minhas redes de contato, é... usei tudo ao meu favor das redes sociais e tô aqui, já vamos fazer oito meses. E é isso, gente, espero que minha mensagem tenha ajudado vocês a não desistirem, criem, reinventem, que com amor e esforço tudo dá certo. E não esqueçam de seguir a Brida no Instagram, nosso Instagram é arroba.shop.brida Fiquem ligados em todas as novidades, que tem muita coisa linda.